Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Não entendo esses negócios, não entendo esses negócios, não entendo esses negócios Não entendo esses negócios, não entendo esses negócios, não entendo esses negócios Aí tu tá ligado, eu chego improvisado, eu vim mandando oferta verdadeira e bem bolada Você não tem anorexia, você tem que dar, parece que fugiu da academia Otaro, eu vim te resolver, eu vim chegando agora, eu vim chegando nesse IRP Agora eu mando um nome pra você ver, agora eu chego mandando um pistão especialmente pra você Você gosta de espetinha, eu não vou te dizer que a realzinha de 14 tem inveja de você Otaro, minha rima se ababaca, a inscrição não tá ligado, a minha rima se mata Falou do meu cano, na rima nos prospera, sua barriga é três vezes maior do seu planeta terra Otaro, eu vim chegando aqui, não vim estar indo, eu vim chegando aqui porque eu sou só calmo Otaro, porque agora você tem um descenso, é todo redondinho pra ele ter um bolinho de queijo Otaro, tá ligado? Eu só sofri Sinceramente, eu vim aqui agora pra interagir, aí, eu não fico em maconha, esse ditinho engoliu até Fernando de Moronha Otaro, eu vim desinvolvendo, eu vim chegando aqui, a galera do Pai do Estado não tô tremendo Você é aquele meu último sexo, não entende que vão, só adora ficar mais claro no chute Otaro, eu vim desinvolvendo, eu vim desinvolvendo, eu vim desinvolvendo, eu vim chegando aqui, a galera do Pai do Estado não tô tremendo Você tá ligado? Eu chego agora, mandando aqui agora, arrimar que resigora Você é jodinho, é bolsa pra caralho, eu vim chegando agora, eu vim fazendo o meu trabalho Otaro, ligado? Ativa aqui de curte, eu fiz o fio, eu tô correndo, o chute, o chute Otaro, eu vim desinvolvendo, agora eu fiz coragem na rajada de repito, zão Ajuda aqui de curte, eu vim desinvolvendo O chute, o chute, o chute, o chute, a galera do Pai do Estado, né? Os chute, o 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 chute E o chute, 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 o chute Caralho, chegou, me afixar, bagulho é meu de nem se eu te dizer Sergipe vem num bague tesouro agora pra matar você Então, moleque, pega a visão Que sabe sergipe, vai que sua falha agora na improvisação Falei de pegar a visão, eu mando a rima Falei de pegar a visão, sua sobrancelha igual a alça de águas de rapina Tá ligado, parceiro? Não sei se você me pegou Descara de lesado e aqui não compreendeu Cê tá ligado, irmão? Deixa eu te falar Babulha muito doido, não reta e pato não dá Você chega cego, mais parceiro na rima, só dá batido Cê joga, você diz, cê é maior do que o meu, mas ilegalidade Deixa eu dizer, cê é feio pra caralho e agora eu mando você Cê tá ligado, que eu chego no sapatinho Essa porra é mais rigida ou é o tapete do Aladim? Caralho, quem sabe, pô? Fica até rodinha, tá Rapaziada Você, você desse crevacê Vamos ver seu story, uma doida perante, uma batalha da primeira fase Barulho para a batalha Segura pra minha roupa, eu tiro esse tiratema, que bonito Tira o tiratema, fica redundante, mas tá certo também Barulho para quem gostou mais da rima do MC Sergipinho Caralho, eu me senti pra virar Barulho para MP Boa